Olá, muito bem-vindos ao Hotel Algarve Casino, onde este fim de semana vamos disputar a sétima etapa da Solverde Poker Season. Depois do Interregno, após o WPT Deepsteaks, disputando também aqui no Algarve no Casino de Vila Moura, voltamos ao jogo para disputar as etapas finais da Solverde Poker Season 2019. Esta etapa, tal como todas as outras, é uma etapa normal, 300€ de baí, numa stack inicial de 35.000 fichas, às quais podem adicionar 10.000 comprando uma extra stack de 20€, níveis de 45 minutos e reentradas ilimitadas. Nos primeiros 8 níveis hoje, sexta-feira, como é habitual, vamos jogar apenas 6 níveis e amanhã vamos regressar aqui ao Hotel Algarve Casino, às 15h para disputar dois níveis de late registration ou, quem sabe, pronto, para mandar aquela segunda bala, caso alguma coisa corra menos bem e também jogar side eventos. Mas hoje o grande foco é este main event. Tivemos uma oferta especial do Grupo Solverde que meteu, basicamente, toda a gente queria vir jogar este torneio aqui no hotel, desde que fossem de fora do Algarve. Eu acho que este vai ser um torneio muito interessante, já vimos lá em cima caras que não costumamos ver, também devido ao calendário mais parado que temos tido em Portugal. Vai ser muito interessante, de certeza, por isso, venham daí, venham jogar connosco. Se ficarem em casa, já sabem, eu, Luís Souza, Tiago Martins, vamos levar até vós todas as incidências no Live Report do POCRPT.com.